Por que tu tá no sangue de quem nasce Negão, negão Quando o beco fica estreito, só quem mora lá sabe o que acontece, negão É sinistro quando os homens chegam botando terror em quem é bacião Corre o caralho que os homens tá chegando, se se bater com o bonde vai acabar se atrapalhando Vixe, xixi, tá viajando no momento porque os homens já vazou há muito tempo A imprensa desce na favela ganhando hip-hop com a nossa miséria Tá pensando que é brincadeira, o caso é a Vera, a Joana é a Maria que treina Mulher de rira, mulher brasileira que sobe e desce ladeira E chega, levanta, sacode a poeira dizer pra menina, deixe de investir Que o gueto tá no sangue de quem nasce Negão O gueto tá no sangue de quem nasce Negão Vitinho, cedês e Igor, divulgações Bota, pagodão, ponto, dê Parada de estado, estilizado, dominado Pode crer que eu nunca vou ser Eu nunca vou ser Eu nunca vou ser Foi com o gueto do que eu vi A verdade é pintado viver A gente nasce, a gente vive, a gente morre Sendo que é, pode crer E o gueto tá no sangue de quem nasce Negão O gueto tá no sangue de quem nasce Negão Americanizado, estilizado, dominado Pode crer que eu nunca vou ser Eu nunca vou ser Eu nunca vou ser Foi com o gueto do que eu vi A verdade é pintado viver A gente nasce, a gente vive, a gente morre Sendo que é, pode crer Que o gueto tá no sangue de quem nasce Negão O gueto tá no sangue de quem nasce Negão Eu falo do meu gueto, pro meu gueto é perfeito Se você achar defeito, esse defeito Chama-me a doer, o medo é um respeito Que me dá o direito De quebrar seu preconceito E mudar o seu conceito Que me dá o nosso conhecimento Obrigado.